Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês é a home estamos de volta aqui assim no Lego Star Wars o despertar da força tá certo para fazer mais missões aqui tá certo a gente já terminou as missões principais e eu vou fazer side quests tá certo então eu vou deixar a base estar aqui por último aqui em Jaco não aterrissagem que eu não quero que é o retorno de Lorsan Teca vamos fazer essa porra aqui retorno de Lorsan Teca Bora lá e agora meu irmão vamos lá eu vou deixar uma side quest tá certo a gente já terminou toda a parte do modo história e a gente tem que fazer o modo história depois do modo do jogo livre só que eu ainda não liberei muito personagem eu preciso de mais dinheiro então eu vou fazer essa side quests antes de fazer os jogos livres das missões principais tá certo então vamos lá retorno de Lorsan Teca depois de visitar um enclave otegano Lorsan Teca obteve pistas sobre a localização de Luke Skywalker vindas da ordem sagrada de Ramulus tudo que falta agora é entregar essa informação à resistência antes que a primeira ordem interfira então o encontro foi marcado no planeta desértico de Jaco então assim essa primeira essa fase aqui essa sai de quest é daquele tiozão que tem entregou né o arquivo de localização do do Luke Skywalker tá certo daquela primeira parte do filme daquela primeira parte também aqui do jogo tá certo então bora lá em primeira sai de quest do jogo vamos ver o que vai rolar aqui personagens novos provavelmente que a gente jogar aqui não vai ter bbh não vai ter nada que você não deveria ter vindo ao posto avançado de Nima esse é um lugar muito perigoso cheio de canábeas e bandidos em particular você atinguei amiguinha gostaria que pudéssemos relaxar e conversar porém tenho que levar isso até o vilarejo próximo a Ravina Kelvin meus transportes são seus e aí 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 pode durar um tempo tem algum abrigo por perto sim o assentamento tido e nos receberiam vai dar um tiozão aqui você tem uma memória bem seletiva amigo pegar esse trem aqui né e agora tudo aí tiozão e aí e aí e aí pode perder moedinha deixa eu só ver um negócio ah perdi deixa eu ver se tá não não é aqui não peraí eu preciso ver se tá ativo o meu dobro de moedinha tá ativo beleza é que nesse daqui não aparece tá vendo nos outros games aparece tipo vezes dois ali do lado dos coraçãozinhos ali como vocês sabem né primeiro de tudo no jogo lego né tem que pegar moedinha né claro foda essa missão primeiro é importante é pegar moedinha valeu tem bagulho não boa deixa eu abraço daqui toma toma não tem aqui nada aqui a moedinha boa gostei ó 10 mil quase já de moedinha ele tá no quase no 20% então deve ser uns não dá pra quebrar isso aqui toma deve ser uns 50 mil provavelmente aqui de moedinha vai dar um 100% ali tem mais aqui ó peguei um de 4 hein gostei mas como é que eu acho o outro eu não sei toma toma ó tem outro bichinho ali ó toma pegar uma moedinha aqui boa bola ah tem que ser o bbh aqui não tem que fazer nada nesse trem aqui vai boa boa tiozão deixa eu virar alguma coisa aqui no inútil o que é isso aqui também outra coisa inútil o que mais tem por aqui o que mais tem por aqui esse trem aqui ó toma tá eu acho que eu tenho que pegar aquele bagulho lá vai vamos lá pegar aquele bagulho precisa ter o Luke Luke Skywalker ó vou ganhar um mini kit de alinha eu tô vendo um bichinho ali ó bichinho na neve aqui valei mini kit ali ó oh é deixa eu pegar o tiozinho aqui ó caraca que da hora velho ele tem um jetpack velho que louco ah não ele não tem será que o tiozinho tem? não tem nada aqui eu pensei que podia fazer alguma coisa ali mas não podia não posso não aqui tem um bagulho pra fazer bom bom ai localizou o mini kit gostei beleza deixa eu pegar o tiozinho porque esses caras que tem arma acerta esse bagulho lá na casa do caralho ai me fode nossa quanta moedinha veado puta eu perdi tudo nem percebi olha lá velho quanta moedinha nossa ele tá plantando moedinha o robôzinho puta se ele plantar na robo quanta moedinha hein robô acho que eu vacilei é ela já plantou duas moedinhas puta que merda hein eu não posso usar o robôzinho vamos embora então vai já deu ruim aqui vou pegar mais essa moedinha aqui pera ai epa ai diabo acelera ai isso tiozão aqui ah não tem a manivela tem que chamar a manivela resgatando tá como é que eu vou subir ali hein porra bapa ai não que merda hein porra vou subir aqui não dá deixa eu ver se vai mostrar alguma coisa aqui ops vem tiozão, vai pra cá ah não, tá vendo? é porque eu não gosto desses caras, acerta lá na casa do caralho aí eu vou perder as moedinhas lá de cima bosta ae, toma toma eita o novo grupo deve ser assumido toma toma diabo ou estão faltando, ou as células de energia dessa porta drenaram faz tempo não é um obstáculo pra nós devemos olhar ao redor ah não, preciso aqui do... sei que podia girar aquele bagulho ali não precisa do look, velho boa ah, consegui pegar a manivela aqui, olha não, pega a manivela, diabo a gente vem e bota a manivela aqui foi 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 é já captei, meu irmão ó ó, de ladinho ó, tá quase dando o total lá, hein vou fazer uma vincadita aqui pro tiozão subir preciso da sua ajuda aqui em cima, meu amigo então tá bom, meu irmão vambora tá, o tiozão tem gancho, velho vamos lá, tiozão o Lord Santeca tem explosivos? claro é claro passamos parecem tecidos sabotados sim, mas ainda dá pra você peraê, boa ó o tiozão aqui, vai tiozão ae ae show, abriu abriu a porta dos irresperados vambora, partiu se tudo der certo, não deve demorar muito pra chegar à aldeia e quando foi a última vez que tudo deu certo teria que checar o meu diário e ele é bem antigo ah, precisa do it's a trap o Lord Ackbar onde que eu vou ali? não posso ir toma it's a trap a moda, a frase, hein it's a trap preciso do BB-8 ali ó, peraí vem aqui peraí peraí cadê? eu venho e pulo aí o outro vem aqui foi vai toma 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 foi o raiz trem pra cá toma toma deixa eu destruir aqui no baguei primeiro foi acho que podemos consertar com essas peças oh, é oh, é mais um minikit, hein tá ah, diabo vou botar o Breguinites aqui vou usar o meu cajado aqui, ó oi, que delícia toma toma nunca se sabe que tesouro uma detestada de areia pode revelar espere aqui, vou arranjar uma maneira de você atravessar sem nenhum que generoso ah, tem que controlar meu voo aí e fudir ah, diabo, dá um tiro no cara, véi ah, tem que controlar meu voo aí vem, cuidado se você cair a resistência não vai confiar em mim pra mais nenhuma missão toma toma uma minikit ali, ó pra você pegar me ahhhh tá, achei você que vai querer ahhh não, não sei não dá pra destruir essa porra aqui? Bebeu alguma coisa aqui que eu não sei Ah não, tem que ser viviente, esqueço Droga Odiaria privar você da oportunidade Estou comovido Vamos lá, puxar esse trem aqui Foi Oh é Vamos embora com isso aqui, que o cara deu ruim ali O maluquinho ali Acho que não era a hora de eu ir Ali Bom rapaziada, é o seguinte Vou finalizar o vídeo por aqui Para o vídeo não ficar muito longo E não ficar chato para cacete para vocês assistirem Então volto com vocês no próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Esse gameplay Se você curtiu o vídeo Gosta do jogo Se inscreve no nosso canal do YouTube Beleza Então galera, valeu Um beijo E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau